Continuando com o lançamento, a Jeep colocou no mercado o novo Renegade, agora só Turbo Flex. Vamos conferir? Líder do seu segmento, o Jeep Renegade chega em nova versão, desta vez inovando com o motor Turbo Flex T270 de até 185 cv de potência. Com isso, a marca aposenta em definitivo, neste modelo, as versões movidas a diesel. Segundo a Jeep, a demanda das versões do Renegade a diesel era baixa e os estudos mostraram que a melhor opção era fortalecer o modelo com o motor mais potente da categoria e agregar outros importantes itens ao carro. Desde 2015, o primeiro Jeep fabricado no Polo Industrial de Goiânia, em Pernambuco, vem evoluindo e chega à linha 2022 mais moderno, capaz e eficiente. O novo Jeep Renegade une o visual atualizado dentro e fora da cabine, com tecnologias avançadas, mais segurança e um desempenho surpreendente, graças ao novo motor. Tudo isso, claro, sem abrir mão da capacidade off-road, que é a marca de todos os Jeeps. O motor T270 é o Turbo Flex mais avançado e potente do Brasil e vem provando sua eficiência nos novos Jeeps Compass e Commander. Agora, o T270 estará disponível com dois tipos de tração, 4x2, com transmissão automática de 6 marchas e a grande novidade, 4x4, com reduzida e transmissão de 9 velocidades. O novo Jeep Renegade marca também a chegada da versão série S, inédita na linha do Renegade e que completa o topo de gama do modelo junto com a Treuolp. A segurança da plataforma Smallwide ficou ainda maior com os seis airbags de série, chegando a 7 nas versões 4x4. O novo Renegade conta ainda com a maior gama de equipamentos de segurança ativa de série desde a versão Sport. Essas novidades são completadas por uma atualização de estilo. Por fora, o novo Renegade traz mudança no design da dianteira e traseira, com novos para-choques frontais e traseiros, além de novo desenho da grade e novos faróis e lanterna Full LED. O modelo também traz mudanças na lateral, com novas rodas e retrovisores, além de novidades no interior, que reúne muito mais tecnologia. O Renegade já vendeu no Brasil mais de 380 mil unidades desde o seu lançamento em 2015. Ele se tornou líder da categoria e em 2021 foi o terceiro carro de passeio, excluindo comerciais leves mais vendidos do país. O novo Jeep Renegade conta com câmbio automático de 6 marchas, nas versões com tração 4x2 e caixa automática de 9 marchas com tração 4x4 com bloqueio de diferencial. Agora, ainda mais acessíveis, as versões 4x4 possuem até 5 modos de condução, que ajustam os parâmetros do motor, câmbio e bloqueio de diferencial traseiro, conforme o tipo de piso e desejo do motorista. O piloto tem à disposição os modos alto, automático, esporte, esportivo, snow, neve, recomendado para pisos muito escorregadio, sand mood, areia, lama e rock, pedra. Este último é exclusivo da versão Trail Walker. O Renegade é fácil de identificar na rua, não importa a distância ou o clima. Isso foi mantido e reforçado na linha 2022 com uma evolução no estilo tão querido pelos brasileiros. Começando pelos faróis circulares, que agora são full LED, em todas as versões, com luz de direção integrada. Ao acionar a seta, toda a borda do conjunto se ilumina, destacando ainda mais o veículo ao mesmo tempo em que aumenta a segurança. O novo Renegade recebeu um pacote tecnológico inédito em seu segmento. Todas as versões serão equipadas com diversos itens de segurança e auxílio à condução. O novo Renegade será oferecido em quatro versões, cada uma com a ampla lista de equipamentos de segurança e conforto. De série, todos os modelos virão com motor T270 de até 185 cv, controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sistema multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O carro traz ainda faróis full LED, frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção e assistente de faixa, detector de fadiga, leitor de placas e seis airbags. Música 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 Música